Chegamos aqui em Caiapônia, no Goiás, aqui que nós vamos almoçar aqui, os caminhoneiros estão tudo aqui almoçando, tem mais caminhão lá atrás, aqui tem o pátio onde começa aqui o pátio, o pátio vai mais pra trás, aqui o restaurante, lanchonete, comida caseira aqui no posto, vamos lá ver o que tem de comida, beleza? É isso que nós estava procurando levamos aqui no restaurante, vamos ver o que tem de comida aqui, aqui tá a Rosana, o Mãezinho ó o Mano tá comendo aí, o que tem de almoço aí Cleo? O que tem de almoço? Aqui é comida caseira, aqui que nós tava procurando, almoço de carne, uma galinha aí com molho, show de bola, deixa eu ver se o Mano, e aí tá bom o almoço, Mano? Como é que tá? Oi Luiz Miguel, tá bom o almoço? Show de bola, é a comida caseira que nós queria tá aí, valeu, vamos servir então.